é um caso lamentável entre família foi registrado no leste de minas um rapaz foi preso depois de ameaçar jogar gasolina e atirar fogo na mãe dele na mamãe dele isso foi na cidade de conselheiro que pena deus é mais chama esse moço para mim aí que ele é um bom filho miguel brazo quer ver como é que vai conseguir contar esse caso miguel meu filho feliz ano novo para você que em 2024 você continua brilhando aqui você não vai para belo horizonte não você vai ficar comigo aqui tá rapazinho já tô sabendo que o porta-de-olho não sei lá tá 2024 sucesso para você e traz a informação hein meu amigo que caso lamentável hein E aí Nico boa tarde para você boa tarde a todos feliz ano novo para você feliz ano novo a todos que nos acompanham é um caso lamentável viu eu confesso que quando eu preparava ao vivo até fiz um comentário com o editor Filipe mas uma situação bastante lamentável mas a gente como profissional a gente tem que repassar o caso foi o seguinte né enquanto muitas famílias muitos filhos comemoravam a virada do ano o fim do ano com os pais com a família infelizmente esta essa situação lá na cidade de conselheiro pena mas o caso foi o foi o seguinte a vítima contou para a polícia militar que o filho dela de 22 anos passou o fim de semana fora de casa então ele voltou pela segunda manhã bastante agressivo e embriagado então ele começou a discutir com a mãe dele com isso ele pegou um galão de gasolina jogou o combustível na mulher e em um dos cômodos da casa então ele foi até a cozinha pegou um isqueiro e ameaçou atear fogo na própria mãe neste momento também ele conseguiu pegar o aparelho celular dela para que ela não chamasse a polícia só que a mulher conseguiu correr e se trancar dentro do banheiro o filho foi atrás tentou entrar no banheiro também só que graças a deus alguns vizinhos perceberam a situação e acionaram a polícia militar a polícia foi tão rápida que chegou deteve o homem recolher recolheu o galão que estava na cozinha e a mulher deu a versão dela o homem ainda permanecia bastante agressivo e depois de todos os protocolos lá na casa no local dos fatos o homem foi trazido para a delegacia de polícia civil aqui em governador valadares nico a gente vê o cenário ali né aquilo é um líquido jogado no chão não é ou eu tô lá o galão não conseguiu tirar o fogo né não deu tempo né diretor graças a deus né é e o curioso que enquanto o miguel tá narrando aí eu fiquei aqui pensando deu vontade de falar eu vou falar porque por vezes a gente trata essas ocorrências no final a gente fala assim é a pessoa se envolve com o álcool ou com a droga em alguns casos e faz besteira mas a gente também tem que parar de ficar culpando o álcool e as drogas né a tá na hora do ser humano ter um pouco mais de responsabilidade né tá na hora né de ter um tempo um pouquinho mais de compaixão né nós estamos falando da mãe é a mesma mãe né miguel que carrega a gente nove meses né em alguns casos um sai antes tem uns que sai com sete meses mas a regra é essa né carrega a gente nove meses depois tem que sofrimento acabando de mostrar o benjamin aqui ó o primeiro bebê nascido né todo lá a mãe que aquele cuidado né é aí é corre para fazer matrícula na escola dificuldade para comprar material escolar e vai lutando para comprar o leite miguel vai lutando para comprar o macarrão fazer a sopa é essa mãe que pega eu já vi minha mãe transformar um mamão mamão miguel e com mamão miguel fez uma mão ensopado miguel ele era igual um banquete é pegar miguel seis ovos cozinhava partilha ao meio fazia o molho lá miguel ficava seis ovos virava 12 miguel costuma virar até 30 vai partindo com cuidado assim é essa mãe miguel esse instituto sagrado né que tá acima de tudo abaixo de deus só tem a mãe a gente vai contar uma ocorrência dessa no final já tem que falar assim a mãe tava envolvido com bebida ou em alguns casos como já contamos envolvimento com com tóxico por isso que fez isso tá na hora de a gente cobrar um pouquinho mais de responsabilidade das pessoas também que noticiazinha aborrecida o primeiro de janeiro misericórdia é viva as mamães né miguel meu deus obrigado meu amigo